Esta foi a sexta vitória do Sesi Franca na competição. O Pato fez 70 pontos, o Franca 94. O time patobranquense venceu apenas um jogo em seis atuações e está em 15º lugar no NBB. O armador colombiano do Pato Basquete, Romário Roque, fez 22 pontos e foi o sextinha do jogo. Do Franca, o ala pivô Lucas Dias foi o sextinha com 17 pontos, quatro rebotes e sete assistências. O NBB agora dá uma parada, dez dias, por conta das eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete. Jogadores que atuam nos times participantes do Novo Basquete Brasil foram convocados e já viajaram para o Washington para representar a seleção brasileira. O NBB volta no dia 15 de novembro. O Pato Basquete joga no dia 18. A partida será no ginásio do Sesi, às 18h30. O Pato recebe o Corinthians.